E Maria Santinha O seu lobo saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Brasil! E Maria Santinha Virou Maria para a tia Com as amigas na radinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando longa e na boquinha Nascendo com capulana Chama, chama E Maria Santinha Era bem com a portadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu lobo saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Atenção! Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria para a tia Com as amigas na radinha Batendo na palma da mão Na palma da mão E Maria Santinha